Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Eu queria começar o programa mandando um abraço para todas as nossas repetidoras. No Maranhão, São Luís, Carutapera, Barra do Corda, Coruatá, no Mato Grosso, Juína, Sinop, em Rondônia, Giparaná, no Acre, Rio Branco, no Amapá, Macapá e Santana. E aqui no Pará, Abaitetuba, Altamira, Alenqué, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapéaçu, Itaituba, Marapanim, Nova Tiboteua, Óbidos, Paragominas, são tantas cidades, que maravilha, né? Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará. Espero que eu não tenha esquecido nenhuma. Obrigado pela audiência, pela preferência que vocês têm com a TV Nazaré. É uma alegria, a gente faz a programação para vocês, para que vocês se sintam representados, se sintam aqui participantes da nossa programação da TV Nazaré. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante. Nós estamos, às vésperas de finados, queremos falar sobre o significado de finados. Qual o significado da morte, do sofrimento? Como o cristão deve viver essas realidades? A sociedade moderna, muitas vezes, procura abafar esses temas, colocar de lado, colocar em evidência mais outros elementos. Mas por que acontece isso? Como nós devemos viver? Nós queremos conversar sobre esse tema que é importante e você pode participar, todos vocês podem ligar e participar, porque o programa é ao vivo, 4006-9200 ou 4006-9258, para tirar alguma dúvida, querer reforçar algum aspecto que vocês acham que seja interessante, pode ligar. E o nosso convidado aqui é o filósofo e professor Ricardino Lassadier. Ele é licenciado em bacharel em filosofia e especialista em epistemologia das ciências humanas. A epistemologia, para você saber melhor, estuda justamente a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento. Ela é também conhecida como teoria do conhecimento. Ricardino, bem-vindo aqui, é uma alegria tê-lo aqui para a gente falar sobre esse tema que muitas vezes a sociedade coloca de lado, procura desprezar, enquanto faz parte da condição humana, faz parte, todos nós passamos por sofrimentos, vem a morte de entes queridos, pessoas que estão ao nosso redor e depois a nossa própria morte e muitas vezes a gente não sabe encarar, não sabe viver esses eventos. Vamos começar então, qual é o significado do dia de finados? O que a igreja diz sobre isso? Pois é, primeiro eu queria agradecer o convite de poder conversar um pouco sobre isso e partilhar um pouco da reflexão com isso com todos os telespectadores. Bom, o sentido do dia de finados. Inicialmente, a gente poderia dizer que o dia não é dia de finados, na verdade, nós comemoramos o dia dos fiéis defuntos, que é uma grande diferença. A ideia finados significa aquele que findou, aquele que tem fim, terminou, não tem mais. O dia dos fiéis defuntos dá uma outra conotação, quer dizer, a palavra defunto, ela indica aquele que realizou uma missão, aquele que cumpriu aquilo que deveria cumprir. Então, quando a igreja celebra o dia dos fiéis defuntos, ela celebra aqueles que Deus chamou à vida, que vieram aqui, cumpriram a sua vocação, aquilo que deveria cumprir e retornaram para Deus. E a igreja intercede, pede por eles, reza por eles, caso eles tenham falecido, ainda que na amizade de Deus, mas não plenamente purificados. Então, a igreja reza por eles e pede por eles. É interessante que esse costume, embora talvez muita gente não saiba, mas esse costume de rezar pelos mortos, primeiro, já fazia parte da tradição judaica, a gente vê isso lá no livro dos Macabeus, e também faz parte da grande tradição cristã. Lá nas catacumbas, em Roma, os especialistas encontraram pequenas orações gravadas nos túmulos, nas lápides, lá do primeiro século, então veja, primeiro século, logo no primórdio da igreja. Pequenas orações, onde os primeiros cristãos faziam aos santos mártires, pedindo pela intercessão deles, pedindo por aqueles que já falecidos. Então, é um costume muito antigo da igreja, não é algo que surgiu agora, não, 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 não. Então, isso aqui é a primeira coisa. Um outro ponto que a gente deveria, talvez, tocar, é o seguinte, é que a igreja não é uma realidade somente humana, ela é também uma realidade humana, mas ela é uma realidade divina e humana. E aqueles que morreram, foram batizados e que morreram, continuam fazendo parte da igreja. Quer dizer, vou dizer uma coisa que pode parecer estranha para muita gente, mas quem morreu, continua católico, né, continua cristão, então, ele está numa outra dimensão da igreja, digamos assim, mas ainda continua fazendo parte da igreja. A igreja não é uma realidade que se esgota aqui. Então, nós ainda, ainda, por isso, a igreja, enquanto corpo místico de Cristo, eles ainda continuam fazendo parte desse corpo, nós fazemos parte. Isso se chama igreja militante, igreja triunfante. Exatamente, e a igreja é padecente. Então, quando a gente reza pelos fiéis defuntos, nós estamos rezando justamente por aqueles que estão nessa dimensão padecente, que ainda que tenham morrido na amizade de Deus, ainda que tenham, já tenham a redenção possivelmente conquistada, garantida, mas ainda estão no processo de purificação, que a igreja chama de purgatório. Então, nós rezamos por eles, por quê? Porque nós vivemos, ainda aqui, em dimensões diferentes, vivemos na mesma realidade que é a igreja. Então, vou fazer uma comparação para que os nossos telespectadores possam entender. Vamos imaginar a igreja como uma árvore. Nós estamos, digamos, no tronco dessa árvore, mas o florescimento pleno dessa árvore, ele se dá no transcendente, lá em cima. Então, nós só vivemos uma parte ainda, ainda vamos para essa realidade. E esses nossos irmãos que nós rezamos por eles, eles estão justamente nessa, digamos assim, ascensão para essa parte, que é a igreja triunfante. Triunfante, mas é uma mesma realidade. É isso que a gente tem que entender. Quem morre não está excomungado da igreja, excomungado no sentido, não está excluído da igreja. Quem morre continua fazendo parte da igreja. Essa grande realidade da igreja, né? Exatamente. Por isso, nós vivemos ainda essa comunhão que se evidencia pela oração. É por isso, eu queria que você explicasse melhor, por exemplo, antes do dia de finados, tem o dia de todos os santos. Isso. Qual a relação que existe no dia anterior ao dia que se reza por essa igreja aqui, das pessoas que já completaram sua caminhada aqui na terra, com o dia de todos os santos? É, o dia de todos os santos, vamos retornar um pouquinho. Hoje, para algumas culturas, por exemplo, a cultura norte-americana, eles estão celebrando o Halloween, o dia das bruxas. O Halloween, o dia das bruxas, é uma tradição celta, né? De povos bem antigos. E a igreja, quando ela, no processo evangelizador, ela entrou em contato com esses povos. A igreja tem uma dinâmica muito interessante na evangelização, que é nunca tirar, não retirar nada de uma cultura que não possa ser compensado com uma outra coisa. Então, a igreja, no processo evangelizador, ela colocou, esses povos tinham, acreditavam, que no dia 31 de outubro, que era a passagem do ano para eles, se abria, digamos assim, uma passagem entre os vivos e os mortos. Nessa passagem, eles acreditavam que os mortos poderiam transitar, os espíritos poderiam transitar entre nós. Então, por isso, eles colocavam, se vestiam para espantar os espíritos maus. Então, colocavam coisas apavorosas para que pudessem assustar os espíritos, coisas desse tipo. Lógico que isso depois foi desenvolvendo e deu um dia das bruxas que tem aí. Bom, mas a igreja, ao entrar em contato com esses povos, ela viu que eram costumes pagãos. Foi o que a igreja fez. Colocou, como que, em substituição até a isso, o dia de todos os santos. Então, nós não celebramos mais os espíritos que vêm, não. O que é que nós vamos celebrar? Aqueles, nossos irmãos, que já estão no paraíso, que já estão na glória e que intercedem por nós. São exemplos, por um lado, de como viver o cristianismo, como viver o que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. São exemplos, por um lado, e ao mesmo tempo intercedem por nós, junto ao Pai, sem cessar. Bom, e aí estabeleceu-se isso no dia 1º, até como que em compensação do dia 31. No dia 2, nós temos uma outra realidade, que é a realidade daqueles fiéis defuntos que não morreram plenamente purificados, digamos assim, morreram na amizade de Deus, mas que já têm a salvação garantida. No entanto, ninguém pode comparecer diante de Deus com alguma mancha, com alguma mancha ainda, algum resquício de pecado. Então, precisa passar por um processo de purificação, que é o purgatório. Então, no dia 2, a Igreja celebra justamente essas pessoas, reza por essas pessoas, para que a misericórdia de Deus possa tocar nelas e fazer com que elas possam comparecer diante de Deus. Então, a Igreja coloca essas duas realidades. Primeiro, todos os santos, aqueles que já estão na glória. Em segundo momento, aqueles que estão próximos, digamos assim, próximos de participar da glória, e a Igreja pede, nós aqui na Terra pedimos por Ele e os santos no céu pedimos por Ele. E assim se realiza essa bela comunhão. Bela comunhão de participação. Depois, é um modo também de relembrar toda a caminhada da humanidade, da Igreja, relembrando os entes queridos, relembrando as pessoas que já se foram. Agora, na cultura ocidental, Ricardo, se fala, o nascimento é símbolo de alegria, de vida, de desenvolvimento, vamos dizer assim. Enquanto que a morte, muitas vezes, é sinal de saudade, de dor, de sofrimento. Como que a gente deve encarar a morte? Pois é. É interessante que, se nós notarmos, a nossa vida é um constante nascer e morrer. Faço uma breve comparação. A criança, para que possa vir ao mundo no processo de nascimento, ela tem que morrer para a realidade intrauterina. Porque senão, não tem como nascer. Então, ela passa por esse processo que é o parto. Então, veja, o parto é um processo de nascimento, mas, ao mesmo tempo, é um processo de morte. Então, nós precisamos entender isso aqui, que a nossa vida é um constante nascer e morrer. Então, muitas vezes, nós acabamos querendo negar isso aqui, que a nossa vida, ela é um constante nascer e morrer. Ela é um processo de nascer e morrer. O que é que se foca no nascimento? A criança nasce... É um autor que eu não queria, eu gostaria de me lembrar, mas é um autor dos cinco primeiros séculos da igreja, que dizia assim, quando nós nascemos, todos choram, todos riem e nós choramos. Quando nós morrermos, todos estarão chorando, mas nós estaremos rindo. Por quê? Porque estaremos na glória. A perspectiva é diferente, né? Exatamente, a perspectiva... Perde de quem recebe. E a gente tem que entender que, por exemplo, para quem nasce, é uma experiência dolorosíssima. Porque, veja, ele se encontra num ambiente aconchegante, protegido, de repente, ele é expulso daquele ambiente, ele entra num ambiente onde o clima é diferente, já vem nu e ainda vem apanhando. É uma palmada, né? Então, é uma experiência dolorosíssima. Mas nós focamos na questão do nascimento e não entendemos que a morte, ela também é um nascimento. É um nascimento para a vida eterna. Ela tem essa perspectiva. A morte, ela tem a perspectiva de ser um nascimento para a vida eterna. Tanto que, se nós notarmos, com exceção de São João Batista que nós celebramos o dia do martírio e o dia do nascimento e de Nossa Senhora que também celebramos o dia do nascimento, todos os outros santos, a igreja celebra o dia da morte, que é chamado dias natalhas, né? Quer dizer, é o Natal, digamos assim, é o dia do nascimento dele para a vida eterna. Então, se nós entendêssemos isso, é claro que a morte, ela sempre causa em nós uma certa dor. Por quê? Porque é um afastamento físico e é normal que seja assim. Sobre quando é um querido, uma pessoa próxima, né? Lógico. Às vezes os pais, os avós, pessoas mais próximas, o marido, a esposa. Lógico, é normal que seja assim. É normal que nós sintamos a falta do outro, não é? Apenas para dar um exemplo, até quando uma pessoa, ainda que não morra fisicamente, mas, por exemplo, se nós temos um vínculo de amizade, um vínculo de carinho, e uma pessoa vai embora, se afasta, fica longe, nós sentimos a falta. Por que com a morte a gente não vai sentir? Então, é normal que nós possamos sentir isso daqui. No entanto, sem negar esse aspecto, nós também precisamos entender que a morte, ela é um afastamento físico e isso nos proporciona assim a dor, mas não é o fim. Talvez, dizia Santa Teresinha, não morro, entro na vida. Quer dizer, para a nossa compreensão, a compreensão da nossa fé, a morte, ela não é o fim, mas ela é a entrada na plenitude. E quem viveu esta vida em plenitude, não terá dificuldade, isso é o que ensina a tradição da igreja, não terá dificuldade de viver plenamente a vida plena, que se dará no paraíso. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida para falar sobre sofrimento e morte, como viver essas realidades que fazem parte da nossa vida, como enfrentar esse desafio. E o nosso convidado é Ricardino Lassadier, que é filósofo e professor. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto